Olá gente, oi, boa tarde pra você. Hoje uma excelente terça-feira, fria, madrugada, começou já a cair a temperatura. Hoje Rio Claro terá uma máxima de 18 graus, hein? Olha aí, bem mais fria. Ontem, por exemplo, a máxima 26 para 28, né? Meio-dia, começamos aqui ao vivo pela TV Claré agora, a nossa programação. E o programa, como sempre, tem as ocorrências do setor policial em Rio Claro e toda a região. Nós vamos mostrar ainda as reclamações e reivindicações da população. Ainda você vai acompanhar comigo aqui o caso em que uma criança de 12 anos acabou atingida por uma bala perdida, depois de uma troca de tiros entre bandidos e polícia em Santa Cruz das Palmeiras. Vamos mostrar também pra você aqui como foi a ação de um bandido durante um roubo aqui em Rio Claro. E nós tivemos acesso às imagens das câmeras de segurança do local. Você vai ver ainda aqui, dentro de segundos, uma história muito emocionante de dois irmãos portadores de distrofia muscular. Esse caso vai mexer com você, eu tenho certeza. E ainda, Rio Claro registra, morte por gripe A. Pra começar o programa, você vai acompanhar uma triste notícia. Um homem foi encontrado morto ontem dentro de casa, no bairro BNH. Já parentes acreditam que ele tenha sido vítima de um mal súbito. E a morte pode ter ocorrido há mais de uma semana. A nossa equipe de reportagem acompanhou tudo. Veja as imagens agora. Bota na tela. Breno César Chagas, de 44 anos, não era visto por vizinhos e familiares há muitos dias. Na tarde desta segunda-feira, primos do homem resolveram ir até o local para saber o que acontecia. Ao chegar na casa, precisaram arrombar a porta e localizaram o corpo no sofá. O homem havia retornado para Rio Claro há seis meses e morava sozinho nesta residência, no bairro BNH. De volta das três da tarde, fomos acionados via Copom para comparecer até uma residência, onde, segundo informações, estaria um cadáver. Chegamos no local, localizamos o corpo já num sofá, chamamos a perícia para o local dos fatos, qual constatou o óbito do mesmo. O corpo já estava em estado de decomposição. A morte teria ocorrido há mais de uma semana. A perícia vai apontar qual foi a causa, mas a suspeita é de que seja decorrente de problemas de saúde. Tinha problemas pulmonares. Além disso, ele tinha problemas com alcoolismo também, segundo os próprios familiares. Sendo assim, possivelmente, morte é acionada a poemas monais. Esta já é a segunda morte, segundo as informações ainda não oficiais, natural, encontrados corpos em Rio Claro, que a perícia agora faz todo o seu exame detalhado e depois passará a informação. Pois é, gente, em alguns momentos da vida, nós temos que repensar, né? A gente sozinho é um problema muito sério. A solidão mata em qualquer instante. Claro que existe também aquela solidão no meio da multidão, você fica solitário, né? Se precisar ninguém para te estender as mãos, então é pior ainda. Mas nesses casos, a gente realmente só tem a dizer que em Rio Claro e a vizinhança toda, sempre teve alguém com relação a esses fatos, como esse, já tinha problema pulmonar e tal. E as pessoas que moram perto, é claro, é óbvio que Rio Claro é uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo praticamente, né? Ou pelo menos já viu uma ou duas vezes ou mais. Que você procure estender as mãos também para esse pessoal e sempre observar e ver alguma coisinha, né? Para depois a gente ficar com mais clareza e auxiliar às vezes para um problema como esse, encaminhá-lo para um setor competente e até informar o setor do município, né? Da promoção social e tal, para olhar esse pessoal que mora só e que precisa muitas e tantas vezes de uma ajuda e ninguém olha para mais ninguém, né? E você agora vai acompanhar comigo uma ocorrência registrada em Santa Cruz das Palmeiras. Depois da ação dos bandidos, em um supermercado de Tambaú, houve uma perseguição policial e uma troca de tiros. Sabe o que acabou acontecendo? Uma criança de 12 anos acabou atingida por uma bala perdida. Roda o VT. O menino de 12 anos brincava neste lago, na zona rural de Santa Cruz das Palmeiras, quando tudo aconteceu. Dois bandidos ocupavam esta moto para a fuga. De acordo com a polícia, um deles estava armado. Neste ponto, ocorreu a troca de tiros. Um disparo atingiu a criança de raspão na região da virilha. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros. Um assaltante também ficou ferido. O outro conseguiu fugir. É por isso que em algumas ações, a polícia realmente tem que estar muito mais bem preparada constantemente, né? Claro que essa reação, esse acontecido, essa tragédia, nenhum policial queria, né? Mas naquele ato onde também ela tem que se defender, né? O medo da polícia, o bandido e a perseguição, às vezes, acaba numa situação como essa lamentável. Mas deve haver aí um preparo melhor em algumas situações para evitar as consequências mais tristes possíveis. E, nesse caso, uma criança de 12 anos. O que a criança tinha para realmente receber, né? Uma bala perdida, neste exato momento, o que ela fez, o que ela aprontou, nada, né? Então, a gente fica aí a informar mais uma vez. O bandido, além de perturbar, prejudicar toda a sociedade, tudo isso que vem acontecendo, ainda leva embora a vida de uma criança de 12 aninhos. Por isso que a polícia nossa, ela tem que ser mais bem preparada para receber e para entrar em certos confrontos. Andarilho foi morto a facadas depois de uma briga por droga em Pirassununga. O crime aconteceu por volta de 11 horas da noite no terminal rodoviário da cidade. Bota as imagens aí. Olha lá. Esse homem foi morto com uma facada próximo ao terminal rodoviário em Pirassununga, nesta segunda-feira à noite, por volta de 11 da manhã. Segundo, ou melhor, às 11 da noite, segundo a Polícia Civil, dois andarilhos brigavam por conta de dívidas de droga, quando um deles acerta um golpe de faca na altura do abdômen do outro, que não resistiu. O autor do crime foi preso, levado para a cadeia de Pirassununga. O andarilho, que estava com o suspeito no momento também da agressão, foi detido. Agora, a vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro, mas não resistiu. O andarilho estava sem documentos e não foi identificado até o presente momento. Esta foi a informação oficial da polícia. Os andarilhos também, na mesma proporção de tudo o que eu venho falando para vocês, cabe a cada município uma triagem para evitar que o pior venha a acontecer. Parece que eu estou sendo chato falar isso, mas é uma realidade. Você percebeu que ninguém dá bola para mais ninguém? Quando você passa no local, passa no jardim, você vê vários. O nosso está assim, né? Você tem uma dúzia, mais ou menos. Eu passei lá essa semana, tinha lá uma dúzia de pessoas que a gente não sabe de onde vêm. Se são do município, se são de outras partes e tal. O andarilho é gente, é um ser humano. Então, o setor social de cada município, ele tem que pegar apenas, observar, olhar, fazer a chamada triagem. Não se faz nas grandes cidades, em especial, nessa semana de mais frio, São Paulo produz esse trabalho, apesar de não vencer. Mas uma cidade como Rio Claro, como Araras, Leme, etc., as cidades vizinhas, dá para saber, dá para fazer. E aí encaminhá-lo para cada um. Quer dizer, quem pariu o Matheus que balance. Cada município tem que ficar responsável por seus filhos. Então, se ele vem lá de Ribeirão, vem não sei de onde e tal, vamos tentar encaminhar alguém para aquele lugar. Para que ele possa ter uma vida digna. Nós temos que fazer o social. A sua excelência, o papo está no Brasil hoje, já mostrando tudo isso. Está na hora de começarmos a preocuparmos com o nosso irmão. E o andante é gente. É um cidadão que está ali no jardim, desprovido. Por algum motivo, ele caiu lá. E tem gente milionária que um dia perde tudo e acaba entrando na vida. Outro larga da mulher, não tem mais destino, ninguém dá atenção, cai na vida ali. Compete-nos. Ir a uma frente de triagem, resolver este problema. Ninguém é lixo humano. Nós somos pessoas e nós precisamos olhar com outros olhos para essa gente. Para evitar casos como esse, que no final acontece inevitavelmente o pior. E a gente tem que proteger, quem sabe até recuperar um cidadão como aquele que se encontra nas ruas. Como alguns bons exemplos, nós temos no território nacional. Pensa nisso. E na cidade de Leme, um lavrador de 34 anos foi preso depois de tentar matar uma mulher por causa de dinheiro. Primeiro, eu quero que as imagens apareçam. Olha aí. A imagem chegando. Você está vendo aí? Olha aí. Esse é o momento do resgate. Uma mulher de 37 anos, ela ficou ferida, olha lá, o resgate. Ela ficou ferida com diversos cortes pelo corpo e chegou a ter um dedo amputado e precisou passar por cirurgia. O agressor utilizou um facão para cometer o crime. Crime bárbaro, gente. De acordo com a informação, o homem, 34 anos, tentou matar a mulher porque disse que ela subtraiu. Ela subtraiu, ela surrupiou, ela tirou, ela levou a quantia de R$ 70,00 dele. Já a família da mulher negou essa aversão e disse que a vítima prestava serviços, serviço a acusar. E que o mesmo devia dinheiro àquela mulher. Bom, nada justifica, não é verdade? A polícia foi acionada por vizinhos e o homem foi preso em casa. Mas o pior de tudo é que ele ainda disse que estava arrependido por não ter conseguido matar a mulher. É brincadeira. Quando todos dizem, né? Ah, doutor, me perdoe. Foi naquele momento de angústia, de nervo e tal. Ele não. Pena que eu não matei a mulher. Queria matar a mulher. Pelo amor de Deus, isso não vai resolver o problema de ninguém. Só tem que contar até 5, até 10, sai, toma um arzinho, volta. Esse não é, não seria jamais a solução hoje em qualquer das circunstâncias. Pelo amor de Deus, tirar a vida, nós não temos esse direito. A vida é para ser bem vivida e não tem patrimônio melhor que estarmos com vida, com alegria e vamos tocar. Mas pense bastante. Não vale a pena cometer um crime dessa natureza. E voltando a falar das ocorrências de Rio Claro. Ontem, no final da tarde, um bandido, um entre tantos, né gente? Esse foi, deu azar, pegou. Um bandido agiu num estabelecimento comercial lá no América, Jardim América. Foi no Mercadão de Frutas, muito conhecido por lá. Nós tivemos acesso às imagens da câmera de segurança. Olha que está ficando legal agora, né? O pessoal está enviando para a gente. E você vai acompanhar comigo como foi a ação deste assaltante. Bota na tela essas imagens para a gente agora. Roda o VT. A operadora de caixa termina de atender alguns clientes e está parada quando o bandido chega tranquilamente. Ele faz menção de estar armado e anuncia o assalto. A funcionária, com medo, age rápido e abre o caixa. O bandido, então, retira todo o dinheiro, o equivalente a 400 reais. Veja de novo. Logo após o roubo, o indivíduo, que aparenta ter 30 anos, fugiu do local a pé. As imagens serão entregues à polícia para tentar identificar o assaltante. Que cara de pau, você viu? Dá para ver a imagem dele, mais ou menos, aquele perfil, né? Acho que a polícia vai realmente conseguir alguma coisa de vitorioso aí nessa cena, né? Cara de xadrez foi, ela limpou tudo, tirou tudo, ele passou a mão. O dinheiro já estava guardado para evitar aborrecimento, né? Para esconder um pouquinho. Aí, o cara vem, limpa tudo, vai embora, sai na boa, tranquilo, sem nenhum problema. É como se fosse hoje um caixa eletrônico, né? Então, ele vai sair dali, ele vai passar para outro canto, claro que, às vezes, ele vai ser infeliz de ser pego. E outra, você percebeu que nem a câmera amedronta mais essa gente? Os caras vão assim, olha, ainda bota a cara e faz um tchauzinho ainda, né? O cara não quer nem saber, ele vai limpar tudo e some, e vai usar aquilo que levou, né? Gente, eu não sei o que é que nós vamos fazer. A sociedade tem que começar a pensar de uma forma melhor. E a polícia já está dizendo assim, né? Somente a sociedade vai entender se realmente a polícia está bem ou está mal, se diminuiu ou não. É claro que se depender das ocorrências, não vai bem, né, doutor? O negócio está mal, né? Está complicado, hein? Mais informações, setor policial aqui em Rio Claro. A repórter Karina Rossi está no plantão, né? E fala agora de uma ocorrência de roubo a estabelecimento comercial. Vamos acompanhar mais uma aí. Roda o VT. Antônio Carlos, mais um estabelecimento comercial foi vítima da ação dos bandidos aqui na cidade de Rio Claro. Ontem, no período da tarde, uma loja de materiais elétricos, de acordo com o boletim de ocorrência, foi roubada. As vítimas informaram, então, os policiais que eles estavam no interior desta loja quando dois homens com capacete entraram na loja. Um deles estava armado. Eles renderam as vítimas e levaram objetos de todas as vítimas. Até agora, ninguém foi preso. Você que está nos assistindo, qual seria a solução hoje em Rio Claro para que a gente melhorasse esse número de furtos, roubos a transeuntes, estabelecimentos comerciais, etc. Então, a polícia, claro, a inteligência da polícia, que é paga para isso, tem que começar a filtrar. Bom, comandante, temos esse tipo de crime, esse tipo, esse tipo, esse eu consegui diminuir, furto de veículos tal, não sei o que tal e tal. Vamos bater, enfim, o que está acontecendo mais? Esse aqui, monta a equipe e sai que nem louco. Pelo menos uns 90 dias, a gente tem que dar uma limpada nesse negócio aqui. A bandidagem tem que ter medo. Tem que ser como um tempo que acompanhar a polícia aqui, que era assim, ó. Eu não vou para Rio Claro, não. Os caras pegam nós aí, opa, entendeu? Então, nós temos que fazer isso. Tem que começar a botar medo nessa molecada, se é moleque, se é grande. Para fazer crime, os caras são grandes, né? Agora, para outra finalidade, o cara é menor, né? Então, você chega nele, ó, não põe a mão em mim, eu sou de menor. Não é isso que eles falam para vocês? Então, está na hora de chegar e fazer uma triagem legal, se não tem competência, buscar alguém de fora. Você vai ver como é que esse negócio melhora. E começar a rodopiar o negócio aí. A coisa tem que ser uma peneirada mais forte, né? E esse negócio de montuar um monte de policial num canto e largar o resto livre, isso também não funciona. Nós temos que montar aí os redutos, os pontos, bater, marcar e correr aí. Se não, toda hora teremos. Olha, só para ficar claro para quem está em casa, você não pensa que é só isso não, hein? Aqui é o mínimo do mínimo que vem acontecendo em Rio Claro. Mas tem, olha, muitas ocorrências. Tem alguém que está falando assim, a minha não está lá, a minha não apareceu. É, então tá. Já no bairro Vila Cristina, uma casa também foi furtada. Esse é o pior tipo de crime que a gente pode registrar. E é o que acontece mais hoje. Foi furtada e a gente vai mostrar agora. É isso aí, Karina. É isso mesmo, Antônio Carlos. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima informou que não estava na residência no momento do acontecido. Então, sendo assim, um furto à residência, né? Pois não havia ninguém no local. Ela falou que chegou em casa, encontrou o portão arrombado, assim também como a porta da sala e a porta da lavanderia. E ela notou a falta de muitos objetos dentro da sua casa. Foram furtados os objetos como DVD, televisão, videogame e também uma bolsa da vítima. Uma bolsa que a vítima deixava dentro de sua residência. Uma bolsa com cartões de crédito e também o valor em dinheiro de R$ 950. Quando a vítima chegou na residência, então já não havia mais ninguém por lá. Simplesmente as portas, todas as portas, no caso, arrombadas. Esse foi realmente bom para ele, né? Cartão de crédito, dor de cabeça danada em total. Mais R$ 900,00, né? O cara não trabalha mais, meu amigo. Esse cara aí, olha, eu vou lhe contar, né? A cada hora que passa, aumenta mais, o lucro é grande e os caras não param. Hora certíssima aqui, meio dia e 20. Eu vou aqui para um rápido intervalinho e vou voltar daqui a pouquinho. Mas não sai daí que o negócio é rápido. Até já.